Caraca! Que doideira! É um mal isso! Caraca, é muito louco! Bom, cara, o que acontece aqui é o seguinte, velho. Essa aqui é uma pílula australiana, tá? E ela tá tentando devorar esse gambarro. Só que tem um detalhe, cara. Ela não tá conseguindo aqui trazer ele pra ser deglutido. E tá presa. O cara que filmou disse que demorou mais de 12 horas esse processo, tá vendo? Ela ficou nessa mola ambulante aqui, ó. Não conseguiu levar ele pra cima. E ela prendeu justamente porque os dentes dela, que são cerca de dezenas de dentes, são todos fininhos, todos curvados pra trás. E provavelmente ela grampeou esse marsupial e ela não conseguia soltar a boca. Com isso ela também não tinha força pra puxá-lo e colocar pra cima. Entendeu a parada aqui doideira? Pois é. E ela ficou nessa mola no vai e vem por muito tempo até o momento que ela conseguiu se livrar e soltar esse gambarro. Ela não teve força e não conseguiu abrir a boca por conta dos dentes. Sinistro, né?